E hoje eu inicio o programa com o doutor Edmilson Long, urologista. Boa tarde, doutor Edmilson. Boa tarde, Maíra. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, Novembro Azul, fala-se muito sobre a prevenção do câncer de próstata. Então, para a gente iniciar sobre esse assunto, como é que a gente pode definir o câncer de próstata? O câncer, como qualquer termo genérico, é uma proliferação anormal de células, é um crescimento anormal de células, é uma perda da regulação do crescimento de células. E o câncer de próstata não deixa de ser diferente. É um crescimento anormal, maligno, das células da próstata. A partir de que idade que os homens precisam começar a pensar na prevenção, a fazer os exames? Essa pergunta é muito importante, porque isso mudou alguns anos atrás. Se você tem um parentesco direto com câncer de próstata, ou seu pai, ou seu irmão, ou seja, na primeira geração, você deve começar a se preocupar o quanto antes. Geralmente, a partir dos 45 de idade. 45 anos de idade. Se você não tem esse parentesco próximo, você pode começar a fazer aos 50 anos. E essa prevenção é anual? Fala um pouquinho desse exame, desses exames que são muito importantes, doutor. Na verdade, em câncer de próstata, ou na maior parte dos cânceres, a gente não faz uma prevenção. A gente tenta fazer um diagnóstico precoce. A gente tenta diagnosticar ele precocemente para poder tratar esses pacientes. Então, a recomendação internacional é que você vá uma vez ao ano no seu urologista e, basicamente, faça dois exames. Um exame de sangue, chamado PSA, e o TOC retal, que é o exame que o médico faz no consultório na próstata do paciente. E fazendo esses exames anualmente é o suficiente, doutor Edmilson? Sim. Via de regra, para a população em geral, você fazendo esses exames, PSA e TOC, uma vez ao ano é o suficiente. Bom, uma vez detectado o câncer de próstata, quais os tipos de tratamento? A gente sabe que tudo depende, né? Mas o senhor pode explicar um pouquinho para a gente? Sim. Para você ter certeza que o paciente tem um câncer de próstata, você precisa fazer uma biópsia de próstata. Certo. Depois dessa biópsia, ou seja, tirar um fragmento da próstata e ter uma confirmação anatomopatológica que o paciente tem um câncer de próstata, você vai passar por tratamento. O tratamento do câncer de próstata envolve quatro situações, quatro possibilidades. Certo. Uma possibilidade é uma vigilância ativa, ou seja, você tem um paciente aí de 85 anos, debilitado, que não vai suportar os tratamentos, você pode só acompanhar esse paciente. Você pode fazer uma cirurgia extratora, você pode tirar a próstata. Hoje a gente faz isso por meio de robótica, em alguns casos. Certo. Você pode fazer uma radioterapia curativa, radioterapia é um tratamento curativo, também do mesmo jeito que a cirurgia. Mas a radioterapia sem cirurgia? Sem cirurgia. Isso em pacientes mais jovens também? Isso, em pacientes mais jovens. A opção acaba sendo do paciente. Ah, então necessariamente não é, é tipo, não tem a necessidade sempre de operar. Não, não. Porque os dois métodos, tanto a cirurgia como a radioterapia, são equiparáveis em termos de resposta terapêutica final. Então, quem vai decidir vai ser o paciente. Você coloca as possibilidades para ele e ele decide. E no final, quando você tem um câncer que não tem possibilidade de cura, ou seja, vai fazer um tratamento paliativo, você pode abrir mão dos tratamentos medicamentosos. Os tratamentos medicamentosos envolvem bloqueios hormonais, até mesmo quimioterapia. Mas, em via de regra, o câncer de próstata tem cura? A grande maioria das vezes tem cura. 80%, 90% das vezes a gente tem cura. Certo. E assim, quando não há cura, é porque ele já está avançado até com metástase? Sim. Toda vez que a gente faz o diagnóstico de câncer, a gente submete o paciente depois a uma coisa que a gente chama de estadiamento. Se esse tumor já saiu da próstata, ou seja, ele tem metástase... E isso provavelmente porque não foi feito... Um diagnóstico precoce. Ou seja, aí está a importância toda, né? Exatamente. 90% desses pacientes não têm sintomas. Então, por isso... E acha que está tudo bem? Está tudo bem? Acho que está tudo bem. É comum chegar pacientes no meu consultório com 70 anos de idade. Olha, doutor, eu nunca fiz a me da próstata porque eu nunca senti nada. Esse é o erro. Por quê? 90% dos casos iniciais não têm sintoma. E quando você pega um paciente metastático, ou seja, que não tem condições de cura, você submete a tratamentos paliativos. Olha só. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria que o senhor deixasse um recado. Os homens ainda têm aquele preconceito, aquele medo, aquela cisma de fazer esses exames? Sim. Isso tem diminuído um pouco ao longo dos anos. Graças a Deus, né? Mas ainda tem. A mulher tem um papel importante porque a mulher leva o cara lá puxado pela orelha. Gente, olha isso, né? Se você faz anualmente, você detecta precocemente, você tem aí chance de cura total, né? Exatamente. É um tumor bem controlado hoje em dia pelos métodos científicos. Não seria para ser esquecido para as pessoas deixarem de fazer esses exames, né? Exatamente. Isso não seria uma justificativa. Justificativa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Maíta. Mais uma vez, eu agradeço também a presença. Bom, não sai daí não porque a gente vai para um breve intervalo, mas é rapidinho. Ainda hoje, você saberá a diferença da lipoaspiração para lipo-HD. E se é mito ou verdade que ler com pouca luz enfraquece a visão. Não sai daí não porque eu volto já.